A situação em Portugal era catastrófica, por uma simples razão que não havia ensino. Havia só uma senhora que era a Maria da Abel. Já arrancou a terceira edição do Festival Internacional de Dança Jovem, promovido pela Escola de Dança Lugar Presente. Uma iniciativa que acontece até 20 de novembro e que traz à cidade de Viseu espetáculos, filmes, masterclasses e conferências. E que junta cerca de 60 alunos de quatro escolas de dança. Estamos na nossa terceira edição e para além de termos uma escola convidada que vem de Antuérpia, da Bélgica, e que já está cá há uma semana, portanto passou cá há uma semana em residência e vai se apresentar no sábado no Teatro Viriato. Temos também seis artistas jovens criadores que foram selecionados no Open Call Internacional. que foi muito participada. Tivemos 70 candidaturas de todo o mundo, do Canadá, Singapura, África, Europa, praticamente todos os países da Europa tiveram participantes, das quais foram selecionadas estas seis, incluindo uma candidatura portuguesa. Para além disso, temos a novidade de termos o Teatro Viriato como uma das salas este ano pela primeira vez no festival. Para além da parceria com a Escola Superior de Dança, que também este ano participa pela primeira vez com um conjunto de três obras. Um evento que iniciou com uma sessão do filme Um Corpo que Dança, dedicada às escolas. Uma parceria com o Cine Club de Viseu. Este é um festival jovem, portanto, é um festival que é feito por jovens, artistas jovens, alunos. Temos a participação de escolas e, portanto, faria todo sentido que, de facto, a primeira sessão, que começa, curiosamente, por um filme, um filme documentário sobre o Balei Gulbenkian, achamos que fazia todo o sentido que a primeira sessão fosse dedicada às escolas, precisamente com este filme. Pode consultar a programação completa em lugarpresente.com e reservar os bilhetes através do e-mail geral arroba lugarpresente.com.